Ela quer pedir na condição e a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assanha Movimenta, 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 se elega a piranha Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Ela quer pedir na condição e a novinha se derrama Na onda da cachaça que a novinha se assanha Movimenta, movimenta, se elega a piranha Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola Vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Ei mulher, cuidado com o DJ Rangel, hein Cuidado com o DJ Rangel, hein Cuidado com o DJ Rangel Cuida 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 Cuida